Olá, eu sou o Christian Barbosa e nesse vídeo eu vou responder o e-mail de uma leitora e falar sobre uma doença que vai ser a doença mais comum no mundo em 2030, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E o que a ciência descobriu que pode combater essa doença desde já? Vamos lá! Muito bem, eu vou começar lendo pra vocês o e-mail dessa leitora e aí depois eu falo sobre a descoberta, o que os caras descobriram de novo sobre isso. Olha só, eu sou sua leitora e assisto sempre os vídeos do seu canal. Queria saber se você conhece algo para combater a depressão. Minha mãe tem 52 anos, era uma pessoa super ativa e feliz, até que devido à crise ela perdeu seu emprego e depois de vários meses tentando uma nova colocação ela simplesmente desistiu. Começou a ficar em casa, parou de ir na academia, parou de ver os amigos, ficou triste e sinto ela rancorosa. O golpe de misericórdia foi o falecimento da minha avó, próximo ao Natal. Hoje ele está em um quadro de depressão. O médico dela encaminhou para um psiquiatra para fazer tratamento. Você sabe como eu posso ajudar? Vi seu vídeo com aquele psiquiatra e me deu uma esperança. Bem, pra quem não sabe, eu fiz uma entrevista com um dos maiores psiquiatras aqui do Brasil, chamado Luiz Augusto Rod. O Rod, ele é um cara, um grande pesquisador, a gente está fazendo uma pesquisa juntos aí sobre transtorno, déficit de atenção, hiperatividade e empreendedorismo, que deve estar sendo publicada em breve aí. E ele fala um monte de coisas sobre transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Uma outra coisinha, ele falou, acho que ele comentou sobre depressão. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, olha só a coisa louca, né? A depressão, ela vai ser a doença mais comum do planeta em 2030. Já é o mal do século, né? Olha só, a Organização Mundial de Saúde diz que hoje existem 130 milhões de pessoas já que estão diagnosticadas com algum quadro de depressão. Pra você ter uma ideia, esse número é quatro vezes mais do que os portadores de AIDS no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, o pessoal da USP, do Departamento de Psiquiatria, fez uma pesquisa na cidade e constatou que 18% da população de São Paulo está com algum tipo de depressão. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, eu não sei se você conhece, eu conheço algumas pessoas depressivas que estão com depressão nesse momento, você talvez conheça alguma pessoa com depressão. A depressão não é você, você está com depressão. O que significa que você pode sair desse quadro de depressão. Pra isso, obviamente, você precisa de médico, não dá pra você substituir ou não ter acompanhamento médico. É importante você ter um acompanhamento médico, porque a depressão, obviamente, é uma doença que pode te levar a problemas muito sérios, né? Ela pode te levar a problemas, obviamente, causados por esses fatores psicológicos que as pessoas vão desenvolvendo. Então, procurar um médico é muito importante pra você. Mas olha só, eu sou um cara nerd e aí eu fui procurar o seguinte, será que tem algum estudo novo sobre depressão e alguma coisa que uma pessoa comum possa fazer, comum auxílio ao tratamento médico? E descobri. Eu achei um paper na revista Translational Psychiatrist, que é uma revista especializada em psiquiatria. E aí o pessoal lá da Rutgers University, da Universidade de Nova Jersey, eles fizeram um estudo e eles descobriram uma técnica que eles chamaram de MAP, que é Mental e Physical Training, ou seja, treinamento mental e físico para combater a depressão. Olha que coisa interessante. Eu peguei aqui algumas partes aqui pra ler pra vocês. Milhares de novos neurônios são produzidos cada dia num cérebro normal. Eu tenho um cérebro aqui, até pra mostrar pra vocês uma área que eu vou falar. Aqui é o meu cérebro. Aqui, ó. Esse é um modelo anatômico de borracha que eu gosto de usar, porque às vezes eu falo bastante, estudo algumas coisinhas sobre o cérebro. É legal de ter um modelinho anatômico desse. Muitas dessas células são produzidas numa área chamada hipocampo. O hipocampo é uma área, se a gente for pegar aqui no cérebro, ela tá aqui dentro, ó. Ela é uma areazinha... É... Caiu todo o meu cérebro. Mas o hipocampo é a área responsável pelas suas memórias, pela sua aprendizagem. É uma área que você precisa, que você precisa, obviamente, ter pra você realmente aprender. Tá ligada totalmente à aprendizagem e à memória. E olha só que interessante. Uma vida estressante, ou eventos estressantes, como a mãe da nossa leitora passou, eles tendem a diminuir o que eles chamaram aqui de neurogênesis, que é essa produção de neurônios em algumas áreas do cérebro. Onde, por causa disso, os antidepressivos podem aumentar esse aumento dessas células. Os estudos mostraram que, do acordo com o que eles têm aqui nessa hipótese da neurogênesis, que a depressão, ela faz o quê? Ela perde a produção desses neurônios nessas áreas. Enquanto que, quando você toma um antidepressivo, você, obviamente, tá produzindo mais neurônios nessas áreas. Então, eles entenderam o seguinte, que com a renovação dessas células nesses locais do cérebro, você pode reverter os sintomas da depressão. E olha só, eles descobriram o seguinte, que os antidepressivos não são os únicos medicamentos que aumentam essa neurogênesis. Eles descobriram que tem duas coisas que fazem a neurogênesis aumentar. E essas coisas já tinham sido estudos de outros lugares, mas, quando combinadas essas duas coisas, elas melhoram demais os sintomas de depressão e ansiedade. Olha só a coisa louca para as pessoas que fizeram esse tratamento com eles, quem completou oito semanas de tratamento, reportou melhoras significativas na depressão e ansiedade, em até 40%. Olha que coisa louca, né? E o que são essas duas coisas que você pode fazer? Simples, os caras descobriram que, quando você faz exercícios aeróbicos, de intensidade média para moderada, de intensidade moderada para intensa, durante 30 minutos, e no mesmo ciclo de treinamento, 30 minutos de trabalho mental focado com meditação, você tem os resultados que eles descobriram dentro desse diagnóstico. Ou seja, três vezes por semana, uma hora em cada uma dessas sessões, 30 minutos de exercício aeróbico, 30 minutos de prática de meditação, pode ajudar você a sair dos sintomas de depressão, a sair dos sintomas de ansiedade. Não custa nada, não tem nenhum problema de você fazer esse tipo de tratamento, exercício físico é super bom para a sua saúde, e meditação vai ser super bom para a sua saúde, para o seu foco também. Então, se você está sentindo um pouquinho de depressão, está sentindo um pouquinho de ansiedade, por que não experimentar isso que os pesquisadores acabaram de descobrir? E, obviamente, que isso não substitui o tratamento médico, medicamentoso, para quem realmente está num quadro depressivo mais agudo, tá ok? Consulte seu médico, não substitua um tratamento por outro, tá ok? Isso é apenas uma pesquisa que os caras fizeram, indicaram que, obviamente, tem melhoras, mas isso não substitui aí a consulta com seu médico. Muito importante dizer. Para a minha leitora, e para quem tem parentes, amigos nessa situação, o que eu sugiro? Às vezes a sua mãe, ela não vai querer sair de casa, porque ela está triste, está ali naquela depressão. Então, o que você faz? Vai junto com ela, vai caminhar. Por exemplo, vai comprar pão com ela, faz um caminho mais longo, que demora meia hora a pé, faz com ela uma prática de meditação. Tem um monte de vídeos na internet aqui sobre como meditar, mas, basicamente, se você acertar a sua respiração, e você conseguir, de alguma forma, parar um pouquinho, para ficar realmente pensando nessa, como você respira, olhando seus pensamentos fluindo, porque meditar não é ausência de pensamentos, muito pelo contrário. Meditar é você deixar os seus pensamentos correrem aí no rio, mas você olhar esse rio de cima, e você ver a coisa fluindo com mais controle. Enfim, tem tanta técnica de meditação, eu já falei isso em alguns cursos que a gente tem, já falei isso aqui no meu canal, eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre algumas coisas de meditação, meu pai é especialista nesse assunto, vou trazer ele aqui qualquer dia, fazer uma entrevista com ele sobre meditação. Enfim, se você experimentar isso, pode ajudar você a reduzir os seus sintomas, tanto de estresse, ansiedade, e, obviamente, de depressão também. Estresse, com certeza, o exercício físico e a meditação vão te ajudar. E na depressão e na ansiedade, pode ser um baita de um ingrediente para o seu tratamento. Então, não custa nada experimentar, é uma coisa super saudável, e que pode ajudar você e muita gente a sair do lugar. É isso aí, eu sou o Christian Barbosa, sou um mentor especializado em produtividade. Se você gostou desse vídeo, e você ainda não segue o meu canal, clica aqui embaixo para assinar, porque toda semana eu lanço um vídeo novo com algum estudo, alguma pesquisa, respondo aos meus leitores sobre os assuntos de produtividade e empreendedorismo, que eu sou especialista há mais de 10 anos de verdade nesses assuntos, com pesquisa e desenvolvimento, implementando isso nas maiores empresas do Brasil. É isso aí, te vejo no próximo vídeo, até mais! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL